E aí gente, depois de pegar a última carta do morto, do defunto, eu tô indo aqui pra fazer aquela pequena missãozinha de Breguenite. Breguenite, eu não posso falar o segredo. Essa missão é a missão de caça, sobrevivência, o cara é a quarta. Proteger os cara de animais irracionais. Deixa eu pegar isso aqui, que eu tô sem grana, hein? Quer ver como que eu tô sem grana, quer ver? Quatro milhões e trezentos, ó, tá vendo? Eu já tive bem mais que isso. É que eu andei gastando com esses viados de aluguel aí, não adiantou nada. Vocês filha da puta de aluguel, hein? Onde é que é, mano? Tá aqui perto. Uh, tá difícil de achar, hein? Tô lá de fora. Será que tá na parte de cima? Não tô vendo essa merda. Tá tão honradinho. Será que eu tô cego de tudo aqui? Isso, os caras tão aqui, ó. Conversa de cochilo na terra de novo. Aqui, ó. Deixa eu matar esse cara aqui, que ele tá dando muita... Muito converseiro aqui, ó. Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Você matou o Genésio, meu amigo? Seu filha da puta. Filha da gruta. Vou falar filha da puta não, né? Filha da gruta. Filho da mãe boa. Filho da mãe... Daquele jeito. Filho da mãe boa. 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 Puta, pra que o negócio tão longe assim? Vamos lá. Mais uma atividade Proteger quanto a alguma coisa Eu não vou colocar bomba, não É o tempo de eu colocar Que bicho que é? Tem caverna aqui? Não, né? Ó, tem um ali Ali é o pai Caralho, bicho Esse fio da puta deitado aqui Qual leva no chifre? Caralho, bicho Eu não consegui matar esse bicho Moeu? Já matou Movem Não é fácil, não Eu que acerto acertando nela Tem outro ali Oxe, que conversa que é essa de gatinho Tem que ficar olhando pros caras ali Pra onde eles estão atirando Ó lá Vou ficar vendo aonde eles estão atirando Ó lá Nossa, morreu dois ainda Todas essas pegadas de leopardo e sangue Parece até que o Jack Estripador passou aqui Até mais, gente Tchau, tchau Tchau, tchau